Eu sempre tive a curiosidade de imaginar o que um atleta pensa, por exemplo, eu estava assistindo a natação quando ele está para mergulhar na piscina, ele está concentrado aqui, preso, esperando o toque, para ele poder pular na piscina. E também, por exemplo, um corredor, quando o cara vai correr. Tem um texto de Filipenses, capítulo 3, verso 13, 14, Paulo diz assim, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Eu tive o privilégio de estar com Robson Caetano, que foi medalhista brasileiro nos 200 metros rasos. E eu fiz essa pergunta a ele, eu falei, Robson, quando você está em uma final olímpica e você está ali na raia para dar largada, o que é que vem à tua cabeça? O que é que você pensa? Tipo, agora eu vou me esforçar, agora eu vou pegar essa medalha, eu vou dar para mim. O que você pensa? Ele falou assim, eu não penso nada. Ele fala assim, corre, cara, corre como você nunca correu na sua vida. É lindo, né? Porque o cara não pensa, por quê? Porque ele já treinou, ele já treinou, então ele precisa colocar em prática. A mesma coisa, eu quero convidar você a correr na direção certa, a correr na direção de Jesus, a correr na direção daquele que pode ajudar você. Não pense muito não, religiosidade, simplesmente decida, corra na direção da linha de chegada que é Jesus Cristo. Valeu, gente, se inscreve no canal Pense, dá um joinha e compartilhe a palavra aí com a moçada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho